Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre tamanho do efeito, seus conceitos e também suas aplicações. Além disso, vou mostrar para você aqui nesse vídeo um exemplo prático de como você calcula o tamanho de efeito. Então, fica comigo até o final desse vídeo para você aprender tudo sobre isso. Então, vamos lá. O que é o tamanho do efeito? Em primeiro lugar, grande parte das pesquisas científicas são baseadas em testes de hipóteses. E esses testes de hipóteses é para verificar se tem ou não tem diferença entre grupos. Você já deve ter ouvido isso várias vezes, usando, por exemplo, uma significância de 0,05, 0,01, entre outras significâncias. Que a gente usa o p, o valor p. Só que o seguinte, dependendo do tipo da pesquisa e do que a gente quer investigar, o valor de p não é a melhor forma de a gente observar os resultados. Por isso que uma medida que ajuda a quantificar e entender os resultados de um teste de hipótese é o tamanho do efeito. Isso complementa a significância. Então, a gente pode, por exemplo, fazer o teste para verificar se houve ou não houve diferença, utilizando uma significância de 5%, de 1%, que é o 0,05 e o 0,01, respectivamente. Só que nós podemos ir mais longe. O tamanho do efeito é a magnitude do resultado e se refere a uma maneira de quantificar o tamanho da diferença entre dois grupos ou entre dois momentos de uma intervenção, como, por exemplo, antes e após uma determinada intervenção. Então, o tamanho do efeito é muito interessante porque, dependendo da pesquisa, dependendo da intervenção, nós podemos não encontrar uma significância, porém, o tamanho do efeito é interessante de ser observado. Na área da educação física se usa bastante, atualmente, o tamanho do efeito, além da significância. Mas vamos lá. Como que se calcula o tamanho do efeito? Em primeiro lugar, precisamos saber que o tamanho do efeito recebe a letra D minúscula, por causa do D de Cohen. É um Dzinho. E tem a seguinte equação. D, que é o tamanho do efeito, é igual a M1 menos M2, dividido pela raiz quadrada de S1² mais S2², dividido por 2. Meu Deus, Moacir, o que significa tudo isso? Nossa, buguei a cabeça. Calma. Vamos por etapas. Está aqui para vocês descrito. M1 é a média do grupo 1 ou média pré-intervenção. M2, média do grupo 2 ou média pós-intervenção. S1, desvio padrão do grupo 1 ou desvio padrão pré-intervenção, ou seja, antes da intervenção. S2, desvio padrão do grupo 2 ou desvio padrão pós-intervenção. Então, você vai precisar apenas da média e do desvio padrão. Eu já gravei vídeos aqui explicando como que faz. Cálculo simples de média e cálculo simples de desvio padrão. E, claro, você pode utilizar um software estatístico ou até mesmo o Excel para calcular isso aqui de forma simples. Então, simplesmente, você vai pegar esses dados e trocar na equação. Além disso, o tamanho do efeito pode ser classificado, ele pode ser estratificado. Eu vou utilizar o clássico da literatura, que é o que eu utilizo na minha prática. Eu já vi outras formas de classificação, mas eu vou adotar uma aqui, a mais clássica, e vou seguir o vídeo. Se o resultado da equação for de 0 a 0,19, nós vamos dizer que o tamanho do efeito foi trivial. Ou seja, tanto faz. Aquela intervenção teve pouquíssima significância, pouquíssimo valor. Se, por acaso, o resultado for de 0,2 a 0,49, nós vamos interpretar que o tamanho do efeito daquela intervenção foi pequeno. Se, por acaso, o resultado for de 0,5 a 0,79, agora nós temos um tamanho do efeito moderado. E se o valor for 0,8 ou superior a 0,8, nós vamos, então, interpretar que o tamanho do efeito foi grande. Isso aqui vai acontecer independente da significância. Independente do 0,05, do 0,01 ou qualquer outro nível de significância. Aqui nós vamos verificar o tamanho do efeito da intervenção. Vamos para um exemplo assim, bem, bem simples, tá, pessoal? Mas bem simples, com poucas palavras, só para você entender o raciocínio. Não fique ligado em detalhes da pesquisa, pense no raciocínio. Olha só, vamos imaginar que teve uma pesquisa com 100 homens, entre 25 e 30 anos, que participaram de uma pesquisa que investigou qual tipo de exercício físico era mais eficiente na perda de peso. Tá bom? Bem simples assim. 50 homens foi para um grupo, 50 homens foi para outro grupo. Temos dois grupos. Um grupo fez 30 minutos de musculação, treino de força. Nem vou entrar aqui no mérito do como é que foi esse treino aqui, porque, claro, vai fazer diferença, mas só para você entender o raciocínio, tá? Teve um grupo que fez musculação 30 minutos e um outro grupo fez 30 minutos de treinamento contínuo na esteira. Também não vou falar de intensidade, né, velocidade, etc. Só para você entender o processo estatístico aqui. Um grupo fez 30 minutos de musculação. Outro grupo fez 30 minutos de esteira. Foi avaliado, por exemplo, a massa corporal desses indivíduos, peso de balança, antes e depois do treinamento, para verificar o tamanho do efeito da intervenção. Ambos os grupos treinaram 3 vezes na semana e sempre no mesmo horário. A dieta e as demais variáveis foram controladas para que a gente possa realmente saber se essa perda de peso, caso tenha ocorrido, foi realmente do exercício e qual tipo de exercício. Musculação ou, por exemplo, treinamento na esteira de forma contínua. Então, vamos lá. Imagine o seguinte, ó, que o grupo musculação, os participantes do grupo musculação, aqueles homens, né, metade do grupo, 50 homens, tinham na média, na média, 74 kg. E o desvio padrão foi de 6 kg. O desvio padrão significa o quanto que esses dados dispersaram da média. Significa dizer que nem todos os homens tinham exatamente 74 kg. Na verdade, poderia até acontecer de nenhum homem ter 74 kg, porque a média é um valor que pode não existir. Exemplo, se você pegar 10 mais 4 dá 14. Dividir por 2 dá 7. Só que em nenhum momento você tem 7. Você tem um 10 e você tem um 4, que dá 14. Então, pode acontecer aqui? Pode acontecer aqui. Claro que com um número amostral de 50 nesse exemplo hipotético, é mais difícil de acontecer. Mas pode acontecer. 74 kg, 6 desvio padrão. Então, tem homens com 78, tem homens com 71, 70,5 e assim vai, né? Você não tem aí os dados extremamente idênticos. Teríamos que ter um desvio padrão de 0 para que todos os homens realmente tivessem 74 kg. Depois da intervenção, vamos imaginar que essa pesquisa durou 2 meses, 3 meses, não importa. Mas após a intervenção, o grupo que treinou musculação baixou seu peso para 72 na média. E o desvio padrão calculado foi de 5. Bom, aqui eu posso ter uma interpretação já de imediato. Na média, os homens perderam 2 kg, ok? Mas a gente pode ter aqui homens que ganharam peso, porque aqui eu poderia ter um homem de 70 kg e aqui um homem de 71. Pode acontecer? Pode acontecer. Por isso que o tamanho de efeito ajuda a gente a entender melhor isso. O grupo aeróbio, por exemplo, os homens tinham 75 kg antes de começar a intervenção com o desvio padrão de 4. E depois da intervenção, 73 kg com o desvio padrão de 3. Aí você pode dizer o seguinte, ambos os grupos perderam 2 kg. Show de bola, foi igual. Não, não foi igual, porque o desvio padrão é diferente. Inclusive, as médias são diferentes. Por mais que a perda absoluta na média tenha sido 2 kg, mas aqui eu fui de 74 para 72 e aqui 75 para 73. Tem diferença? Tem. Na conta vai fazer diferença. Vamos calcular aqui, então, o grupo musculação. Eu vou simplesmente trocar os dados na equação. Olha só. 74 menos 72, média 1 menos média 2, ou seja, pré-intervenção, pós-intervenção, dividido pelo desvio padrão antes da intervenção, 6², que é da equação, mais desvio padrão depois da intervenção, 5², que é da equação, divide por 2, que já estava na equação, e a raiz quadrada desse valor todo aqui. Vamos seguir? Vamos seguir. 74 menos 72, já elevei os dois valores ao quadrado, 36 mais 25, dividido por 2. Segue aqui agora. 74 menos 72, dividido por 61, dividido por 2. E aqui nós vamos extrair a raiz quadrada desta divisão aqui, que vai dar 30,5. Agora, 74 menos 72, dá 2, fechou? Da onde que vem esse 5,52? É a raiz quadrada de 30,5, que é a divisão desses dois aqui. Agora, nós vamos pegar 2 e dividir 5,52. Valores aproximados, pessoal. Veja, D de Coen, que é o tamanho do efeito, deu igual a 0,36. Ao observar a estratificação do tamanho do efeito, esse valor aqui se encontra em pequeno. Portanto, podemos concluir agora que os homens que fizeram musculação tiveram um tamanho do efeito pequeno sobre a sua massa corporal, ou seja, o peso de balança. Agora, o grupo aeróbio. Vamos lá. Olha só. 75 menos 73, a média antes menos a média após intervenção. Raiz quadrada de 4² mais 3², ou seja, desvio padrão antes mais o desvio padrão depois, dividido por 2, que já é da equação. Vamos continuar resolvendo. 75 menos 73, dividido por 16 mais 9, que são esses números ao quadrado, dividido por 2. Segue aqui comigo. 75 menos 73, dividido por raiz quadrada de 25, dividido por 2. Esse valor aqui vai dar 12,5. Ok? Já coloquei aqui embaixo 2, que é a subtração desses dois valores aqui, dividido por 3,53. Já estou arredondando aqui. Ou seja, raiz quadrada de 12,5 é 3,53. Dividido um pelo outro, nós temos um D de 0,57, aproximado já, arredondado, considerado então tamanho do efeito moderado. Por mais que ambos os grupos tenham perdido na média 2 kg, mais o desvio padrão foi diferente, os valores são distintos, mostrando um tamanho do efeito diferenciado. Nós poderíamos, por exemplo, ter encontrado uma significância nos dois grupos. Poderíamos ter concluído, se nós tivéssemos feito, por exemplo, um teste para verificar a significância, que ambos os grupos tiveram perda de peso, de forma significativa. Entretanto, quando a gente vai pegar a magnitude da intervenção, por meio do tamanho do efeito, nós vamos concluir, o grupo aeróbio teve um tamanho do efeito moderado. Já o grupo musculação, um tamanho do efeito pequeno. Isso nos ajuda a ter mais informações que não somente do nível de significância de 1% ou de 5%, por exemplo. Então, o tamanho do efeito, você precisa apenas de média, desvio padrão, fazer um cálculo simples e classificar de acordo com a literatura. Caso você tenha alguma dúvida sobre o tamanho do efeito, deixe para mim aqui nos comentários que eu respondo a todos vocês com o maior carinho e atenção. Muito obrigado, um forte abraço e tamo junto. Tchau!